Maira Dias tem um laço muito forte com Nova Olinda do Norte, pois aqui ela passou grande parte da sua adolescência e seus pais residem no município. E ali foi a cidade onde eu realmente me criei, uma cidade que eu tenho assim, a minha história é muito forte, onde eu vivi em vários momentos da minha vida, onde meus pais moram até hoje. E quando eu cheguei lá, eu comecei a reviver cada momento que eu tive, todas as dificuldades que eu passei, tudo o que acontecesse na minha vida até os meus 18 anos. Eu não acreditava assim, entendeu? Até hoje a gente fica assim pensando e vê, porque muda muito. A vida não é nem só dela, é da gente, porque onde a gente chega, não tem quem pode. Lá em Itacoatiara, hoje eu ando lá, para onde eu vou, o pessoal em cima, aí não tira a foto. Maira Dias, ao chegar como Miss Brasil, encheu o povo novolindense de orgulho. É a Miss Amazonas! Maira será a segunda amazonense a representar o país do Miss Universo. E essa semana o povo de Nova Olinda vibrou com a chegada de Henri, o primogento de Maira Dias e Frank Big Garcia. Chegou cheio de luz e com muita saúde, deixando as famílias de Maira e Big Garcia radiante. E com muita gratidão a Deus, pela chegada desse pequeno anjo no seio da família. E o povo novolindense manda saudações positivas. A novolindense de coração, Maira Dias. E o povo novolindense manda saudações positivas. E o povo novolindense manda saudações positivas.